Voltando a falar do caso da Magô e do final, eu só quero dar os parabéns para os delegados, para as equipes da Polícia Civil, que trabalhou muito bem no caso. O doutor Neris Oroastro, de Mandaguari, que é meu amigo há muitos anos. Parabéns, doutor. O doutor Adão, aqui de Maringá, o delegado-chefe. O doutor Diego, que também é delegado e trabalhou, se empenhou. Muita gente estava envolvida em desvendar esse caso. Porque o tempo vai passando, 10 dias, 15 dias, um mês, e aí a sociedade fica inquieta, querendo uma solução. Então, parabéns à Polícia Civil, que trabalhou bacana nesse caso aí, colocando esse suspeito na cadeia. E tomara que ele fique lá um bom tempo, porque agora vai ter a investigação, o inquérito continua, entendeu? E tomara que ele fique lá. O povo está bravo aqui, com razão. Fica todo mundo indignado.